Socorro! Socorro! Carme Deus do céu! Socorro! Alte aqui! Alte aqui! Socorro! Socorro! O que foi moleque? Vai quebrar meu portão? Me ajuda! Tem um cara querendo me matar! Vai ligeira! Entra aí! Ai meu Deus do céu! Parece que eles vêm com um pedaço de pau! Ai cadê aquele moleque? Vai quebrar no portão, é? Você não viu moleque de azul entrando aqui não? Não vi menino por aqui não! Passou na gritaria por aí, por fora! Aquele moleque é ladrão com sua porra! Ele passou lá em casa! Roubou minhas galinhas todo dia! E disse que ia comer todo dia cozida! Aquilo é um ladrão! Se eu pegar ele eu vou tomar ele para essa vara! Ah pô! Ele passou gritando por aí! Acho que era ele! Ah eu vou... Eu vou atrás daquele moleque agora! Eu acho que ele foi por aí! Ele não deve ter ido muito longe não! Eu acho que ele não faça mais nada não! Ele tava com um pedaço de pau ali e ele matava! Beleza! Tá bom! Pode! Tá de boa! Vou roubar uma marcarinha mesmo! E o Nossa Senhora! Não tá querendo entender não que aquele moleque roubou meu celular! Mas ele tava pensando que eu sou aquele cara! Eu vou pegar ele agora!